Por que o pré-vestibular GALOA é o melhor de Brasília? Por que tanto na Asa Sul quanto em Águas Claras, os professores são os mesmos? E são eles que elaboram as apostilas em que eu estudo. Por que temos apoio pedagógico integral, orientação educacional e monitores? Por que aqui tem 15 anos de tradição de quem mais aprova na UNB? É por que agora o GALOA também está em Águas Claras. Você não vai fazer um cursinho, né? Faça o melhor, faça GALOA. Matrículas abertas. Tchau, tchau.